Você já parou Pra pensar que nada é em vão E tudo existe um propósito Mesmo antes de nascer Então não fique aí Preocupado com o que vai acontecer Se até dos passarinhos ele cuidar Imagina de você Olha esse céu azul Pela janela Da alma tão entristecida Eu sei que não é fácil entender Mas não pergunte o porquê Se o melhor é entender pra quê Você já parou Pra pensar que nada é em vão E tudo existe um propósito Mesmo antes de nascer Então não fique aí Preocupado com o que vai acontecer Se até dos passarinhos ele cuidar Imagina de você Olha esse céu azul Pela janela Da alma tão entristecida Eu sei que não é fácil entender Mas não pergunte o porquê Se o melhor é entender Se o melhor é entender Olha esse céu azul Pela janela Da alma tão entristecida Eu sei que é complicado entender Mas não pergunte o porquê Se o melhor é entender Pra que La-ra-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra-e-a-e-a-e-a Mm-mm